Gênesis, capítulo 106, Labão recebe Eliezer, Leora é perdoada por Alon, Uriala tenta seduzir Isaac, Abraão se surpreende com a presença da moça no quarto do filho, Rebeca se despede de seus pais. Obrigada por sua visita, se inscreva em nosso canal, compartilhe este vídeo com seus amigos, deixe seu gostei, deixei o link fixado nos comentários com o capítulo completo da novela, até a próxima. Amém.